Então, eu quero dar as boas-vindas a todos. Aqui é o nosso oitavo encontro já, em que estamos conversando sobre a época latina. Hoje nós vamos falar do livro sétimo da Eneida, que é a nossa obra selecionada para esse curso e para os encontros do Clube Ler o Mundo Antigo. Chegamos nesse momento em que se assume, dentro da tradição dos estudos clássicos, de literatura da antiguidade, especificamente de literatura latina, que começa a segunda parte, a segunda metade da Eneida, a metade que remonta, de alguma maneira, em algum grau, à Ilíada de Homero. Isso é praticamente consensual, visto que o livro muda a sua matéria principal de trabalho. A sua matéria principal passam a ser os conflitos, as guerras, as escaramuças, entre os vários povos que, de alguma maneira, estão ocupando ali a Península Itálica, ou Espéria, como é a terra, ansiada por Enéas. Nesse momento, quando chegamos ao livro sétimo, encontramos um Enéas, o herói mítico dessa época da Roma Antiga, já com algumas perdas pelo caminho. Eu queria recuperar, na memória de vocês, as perdas principais, não são as únicas, né? Ele perdeu Creúza, esposa, princesa troiana, mãe de Ascânio, também chamada Iulo, ele perdeu o pai Anquises, a mãe dele é Vênus, uma deusa, portanto, imortal. Ele perdeu a rainha de Cartago, Dido, eu poderia até dizer duas vezes, quando ele se viu compelido pelos deuses a deixar Cartago, para cumprir a sua missão, a sua tarefa, e quando, encontrando Dido no livro sexto, como a gente viu ali no Mundo dos Mortos, nos campos lugentes, ela sequer respondeu a ele, ele tentou uma interlocução, e ela muda, ficou, e o deixou sem uma palavra de consolo ou um perdão. Ele perdeu também Palinuro, Timoneiro, que recebe um espaço significativo na obra, então, merece ser mencionado. E nós encontramos agora, no início do livro sétimo, a perda de Caeta, que era a sua nutriza, a sua ama, ama de leite, como a gente diria nos tempos coloniais. Essa mulher, então, ao que se entende, morreu durante a travessia ali, marítima, na embarcação, e é enterrada ali já na espéria, num lugar que depois, então, recebe o nome dela mesma, né? É um ponto geográfico que tem a justificativa do seu nome nessa origem mítico-literária. Eu acho importante fazer essa recuperação dessas perdas, pensando, inclusive, nessa frase do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos, na obra Épica I, que a gente tem usado como referência, uma obra muito sintética, mas que traz pontos fulcrais para análise da Eneida, né? Então, a página 61, quando ele está comentando o livro sétimo, o professor Paulo Sérgio da Unicamp faz uma breve afirmação ali que me parece interessante. Ele diz que essas perdas são como se o passado troiano encarnado nessas figuras fosse ficando para trás. E me parece que realmente é importante que a gente pense sobre isso, porque, afinal, agora começa o período da vida de Enéas na espéria. Então, vínculos foram sempre rompidos. Agora vai começar toda uma nova experiência, né? Enquanto guerreiro, combatente, enquanto esposo, enquanto líder, em vários aspectos de liderança, não só bélica, não só guerreira, mas política e religiosa. Então, essas novas facetas de Enéas implicam, de alguma maneira, o rompimento com as antigas, ou pelo menos com os laços que o vinculavam tanto à Troia, né? Isso me parece irrelevante de pensar. Outra coisa que é preciso destacar, antes de irmos para a nossa síntese do livro, que continua existindo, não abandonei, não, esse procedimento pedagógico, eu queria fazer um, como se diz, pontuar uma questão. O que a gente vai encontrar de singular, talvez, nesse livro sétimo, é que, entre os versos 37 e 45, portanto, não no primeiro verso, não nos versos iniciais do livro, mas já no verso 37, ainda inicial, mas não os primeiros, né? A gente vai encontrar uma nova invocação à musa e uma nova proposição do poeta. Então, isso parece bastante relevante e é usado, lógico, como marcador de que aqui tem início a segunda metade, essa de caráter iliádico, guerreiro, combativo, da obra Eneida, né? Eu trouxe aqui, então, um trechinho na tradução do Odorico Mendes, Eia, Erato, exporei do laço antigo os reis, o Estado, a sucessão de cousas, quando aportou na alzônia a estranha armada, vou do conflito recordar o exórdio, tu, diva, tu me inspira, rórridas, rórridas, rórridas guerras, dirá teu vate, os prélios, os monarcas, ferozes por seu dano, as tucas rostes, a coalizão direi da espéria em armas, mor assunto me abre, é mor a empresa. Aqui temos, então, a invocação a essa musa da poesia lírica, entre as nove musas, essa musa, Erato, é associada à poesia lírica, portanto, com um caráter mais emotivo e amoroso até, o que pode parecer deslocado, mas se pensarmos que vai ocorrer um novo enlace matrimonial, né, que Lavínia passa a ser a esposa, a nubente, cobiçada por Enéas e por Turno, o seu grande opositor, né, a partir dessa etapa da obra, não fica tão desproposital pensar em Erato. aqui também preciso destacar que, embora eu tenha vindo, fazendo sempre associação a essa matriz homérica, né, para a Eneida, há também atestada em várias passagens da Eneida um intertexto, né, com Apolônio de Rhodes e as suas Argonáuticas, uma obra escrita em grego no século terceiro antes de Cristo e que vai contar a experiência de Jasão e os Argonautas em busca do velo de ouro, a conquista de Medéia, esse tipo de coisa. Então, o que eu proponho aqui é a gente pensar que, na verdade, essa segunda metade da Eneida tem início a partir dessa invocação, né, não importa que já seja o verso 37, se vocês lerem pensando que fosse um poema contínuo, vão perceber que o verso 36 de alguma forma parece concluir, né, dar um desenlace para toda essa etapa inicial da obra. E aqui, a partir dessa invocação, a gente vê o poeta, nesse momento, é vigílio, né, que se posiciona, ou o narrador, né, se posiciona dando voz ao que Virgílio quer pedir às musas, que é essa inspiração divina, digamos assim, para poder narrar o que vem pela frente. E o que vem pela frente é um assunto ainda maior, né, é um assunto que demanda um empenho, é uma empresa, né, um empreendimento, um desafio maior ainda do que a gente viu até o momento. só para fazer uma correlação com o livro 1, eu trago aqui, por exemplo, o verso 8, né, do livro 1 da Eneida, em latim, quando o poeta diz Musa mirri calças memora conumine laiso. A gente já viu, né, isso quando estávamos estudando o proêmio, ele pede para que a musa o relembre das razões, né, as causas que levam Enéas a ser tão perseguido por Juno, né, que ofensa foi essa ao nome, à divindade que provoca tanto sofrimento para esse herói, né, veja a estrutura do latim, tu, atem, tu, diva, mone, dicam, rorida, bela, então, tu, diva, tu me inspira, hórridas, guerras, difícil falar isso misturando latim e português e diferenciar as duas palavras, é um imperativo, é isso que eu queria dizer, tu me inspira, não é tu me inspiras, não está faltando o S, inspira tu em mim, né, que é esse mone do latim, é um imperativo, bom, então vejam como aqui a gente tem uma correlação bastante evidente dos dois versos, na estrutura de invocação propriamente e como o tema muda, né, a gente passa a ter agora como tema as batalhas, mas, atenção, vamos falar sobre isso, Juno, de alguma forma, volta a ser uma personagem importante, agora no livro 7, tal como ela tinha sido também no livro 1, lembram-se que ela fala consigo mesma, indignada de que as vontades dela contra Enéas não sejam cumpridas, aqui nós vamos ter uma situação semelhante, então há, certamente, um paralelo possível de ser traçado entre o livro 1 da Eneida e o livro 7, como se dando entrada a duas partes de alguma maneira distintas em termos de matéria, né, obviamente não em termos de métrica, continuamos tratando do exâmetro datílico e nem mesmo de dispositivos de construção poética que Virgílio utiliza, continuamos vendo muitos símiles, muitos prodígios, né, dispositivos que caracterizam essa poética virgiliana na Eneida. Agora sim, a simples, então, do livro 7, que eu chamo de A Chegada, a primeira parte da Eneida, então, como eu disse, acabei de explicar, se encerra do meu ponto de vista, apenas no verso 36 do livro 7, depois do sepultamento da ama, da nutriz caeta e da passagem ao largo de Circeios, morada de Circe, então, são feitos vários comentários a respeito dos homens transformados em animais, né, pela Circe, mas eles não param lá, tá, diferente do que acontece com Ulisses Odisseu, né, na Odisseia. E eles finalmente chegam ao Rio Tibre, a boca, né, a entrada do Rio Tibre, que dá acesso ao Lácio, né, que é aquela região central da Itália, terra do rei latino, que é o pai de Lavínia, futura esposa de Enéas. É feita, então, essa nova invocação à musa e à preposição, verso 41, eu já apontei, dica Hori da Bela, falta um L aqui, Bela é com dois L's, acho que foi correção do programa. Prodígios revelam que o genro de latino será um estrangeiro, Enéas, e não o rúdulo turno, a quem Lavínia estava prometida. Então, aqui temos a intervenção divina, causando essa ruptura, né, entre alianças ali que havia, que havia, né, no território da Itália. Enéas reconhece que ali é a terra prevista nos oráculos, então, ao longo desse livro sétimo, indícios, né, de que essa é a terra tão, a terra prometida, por assim dizer, né, e ele manda, então, uma comitiva composta de cem dos seus guerreiros, dos seus representantes ali, pedir abrigo ao rei latino, abrigo naquelas terras, né, o rei latino já provido desses, desses oráculos, né, que dizem que a filha dele deve se casar com um estrangeiro para trazer a glória ao povo e à terra que ele comanda, os recebe como hóspedes e apresenta o seu povo como um povo que pratica justiça, né, mas acontece que Juno entra em ação e ela, então, tenta protelar o sucesso de Enéas, porque ela sabe que é inevitável, né, que Roma venha a ser fundada e que os troianos tenham, então, uma descendência famosa e dominante do mundo. Qual a estratégia dela agora? Ela manda a fúria, a Lecto, uma das três fúrias, semear a discórdia ali no território, né, são três etapas, por assim dizer, dessa ação de a Lecto, que tem uma imagem construída, assim, de maneira prodigiosa, com serpentes nos cabelos, né, e que leva a guerra e o conflito, né, e a dor e o sofrimento aos lugares, então, ela vai influenciar a rainha Amata, que é a esposa do rei latino, vai influenciar a turno, que é o comandante dos rútulos, e, por fim, vai influenciar os campesinos ali, com um episódio que tem a ver com a morte de um servo animal, né, com ser, que era domesticado e que acaba sendo morto por Iulo, por intervenção da fúria a Lecto. Diante do confronto iminente das disputas dos povos ali, instalados na Itália, contra os troianos, o rei latino lava as mãos, ele diz que não vai iniciar um confronto, um combate, diz que está perto da morte e que não pretende fazer isso. Então, Juno é a autoridade, por assim dizer, que dá início ao confronto num momento em que, simbolicamente, abre as portas do templo de Jano ou Janus, né, aquele deus das duas caras e que guardava um templo quando as portas estavam abertas, Roma estava em conflito, em guerra, quando as portas estavam fechadas, Roma estava em paz. Na sequência disso, vem um catálogo dos guerreiros, né, encerrando com uma guerreira, Camila. A gente vai ver um pouco como que é caracterizada essa guerreira. Bom, uma das coisas importantes da gente pensar é como se organizam esses vários povos. Então, aqui eu estou pegando três exemplos, né, depois são listados sabinos e até descendentes de gregos, né, outros descendentes de gregos de um lado e do outro, enfim, há um repertório grande, mas vamos pegar esses aqui mais simples, né, Enéas tem ao seu lado, obviamente, os traianos, né, mas ele também vai ter um povo árcade, né, que vai dar apoio a ele e uma parte dos etruscos, que são um povo ali da Península Itálica, a norte de Roma. Turno, por sua vez, tem os rútulos, que são o povo dele. Vai ter do lado dele os latinos, que são o povo do rei latino. E outra parte dos etruscos, porque há disputa entre os etruscos. Então, vejam, essa questão de haver povos instalados na mesma região, que seriam, digamos, povos irmãos, né, combatendo entre si tanto os etruscos quanto os latinos, né, e os rútulos ali, o que vai ocorrer é que alguns estudiosos vão entender que esse tipo de conformação da disputa é uma forma de alusão às próprias, aos combates, né, a chamada guerra civil que aconteceu em Roma e que teve fim com a ação de Augusto, né, então, por exemplo, o Nicolas Rosfall, que faz análise sistemática de vários dos livros da Eneida, ou seja, tem uma publicação para cinco, salvo engano, ou seis dos livros da Eneida, inclusive para o livro sétimo, ele diz que a guerra no Lácio é uma antecipação direta das guerras civis do seu próprio tempo, ou seja, do tempo em que Virgílio viveu, né, então, é importante que a gente reflita também sobre isso, é como se uma prefiguração, né, já as guerras civis já aconteceram, no entanto, em Roma, né, no entanto, Virgílio relata esses combates entre esses povos ali na Itália, como que, fazendo uma antecipação do que já é passado para a sua audiência, então, aquele jogo de presente e passado de novo, acontece nessa passagem, tá? Bom, outra coisa muito interessante da gente observar é como se repete, por exemplo, um prodígio que a gente já viu tendo acontecido com Ascânio, né, o filho de Enéas, quando ele relata, né, a partida, a saída deles, dos troianos, fugindo da guerra, a comando, por assim dizer, do fantasma de Heitor, né, então, nós vimos isso no livro 2. Agora, no livro 7, temos essa narrativa que eu trago na tradução do Carlos Alberto Nunes. De uma outra vez, quando estava Lavinia a queimar nos altares castos incensos de pé junto ao pai venerável latino, viu-se um terrível presságio, de súbito as chamas passarem para os cabelos da jovem e arderem seus belos ornatos em labaredas a coma vistosa, o diadema de pedras, véu de precioso lavor e, ela em fuma envolvida, espalhar-se pelos demais aposentos a fúria da chama vorace. Horror e espanto causou nos que o viram tão grande portento. Para Lavinia, em verdade, era indício de fama e prestígio, mas para o povo o prodígio inculcava trabalhos e guerra. Então, como foi dito na síntese, há algumas situações prodigiosas que vão levar o rei latino a voltar atrás na palavra empenhada com o turno de que Lavinia seria a esposa do rei Rútulo. Um dos prodígios é esse e eu queria, então, marcá-lo porque ele traz também para Lavinia, assim como tinha trazido para Ascânio, uma aura de fama, como diz aqui, e prestígio, são pessoas agraciadas de alguma maneira. Obviamente, o cabelo dela não queima, né, gente? Aquilo tudo é só uma demonstração de que o fogo não pode atingi-la. No entanto, a leitura para o que isso representa para os povos daquele lugar é distinta, implica trabalho, né, e guerra. Então, vejam que aqui, mesmo no momento de louvação, digamos assim, à princesa nubente, né, prestes a casar, por outro lado, isso está associado ao âmbito da guerra, à matéria dos combates. Então, o filho de Anquises, um cento, escolheu de emissários das classes todas do exército, coroados com ramos de oliva, para levar ao monarca na régia presentes valiosos e suplicar colhida pacífica para os troianos. Sem mais delonga, apressaram-se a dar cumprimento ao mandado e o próprio Enéas riscou no chão duro os contornos modestos da promissora cidade, amparando as primeiras vivendas, como no tempo de guerra, com valos e fortes muralhas. Então, vejam que esses poucos versos respondem algumas questões na obra, nesse momento, né, que ainda é o momento inicial desse livro, né, o livro 8 tem 817 versos. É decidido que esse é o território onde eles vão permanecer, já que ali eles estão passando uma fome que leva a querer comer as mesas, Enéas manda essa comitiva composta de 100 representantes, eles estão, então, coroados com ramos de oliva, o que quer dizer é que eles são embaixadores, eles estão numa embaixada, não estão indo para guerrear, né, chegam ao monarca, quem é o monarca? É o rei latino, na régia, no palácio real, né, levam alguns presentes, que, como se vê depois no livro, não tem valor nenhum para o latino, ele não está minimamente preocupado com aqueles presentes, o valor que eles possam ter, são ainda objetos, né, colhidos em Troia, que ele vem trazendo durante todos esses anos de viagem, né, vão cumprir imediatamente o que foi ordenado por Enéas, Enéas, enquanto isso, não vai ao palácio do rei latino, ele fica ali e ali começa a traçar, então, as fronteiras, os limites desse espaço que fica sendo consagrado aos troianos. Aqui, como eu disse, ele está traçando o espaço do que é o acampamento troiano, né, mas já está prevendo todas as proteções necessárias para essa ambientação da sua comitiva, né, dos seus seguidores, do seu secto, da sua armada, né, das pessoas que continuaram com ele ao longo desses anos. Um pouco mais à frente, a gente vai encontrar finalmente a intervenção de Juno, né, e por que que isso vai acontecer? Porque latino, tendo recebido aquelas, aqueles presságios, né, que a gente viu até em detalhe, recebe a comitiva troiana muito bem, e diz sim, eu vou dar abrigo a vocês, né, com essa intenção de dar abrigo, ele não só está sendo hospitaleiro, né, que são aquelas regras de hospitalidade que já vimos que são tão importantes no mundo antigo, como também ele quer fazer cumprir a profecia. E essa profecia implica o matrimônio da única filha que ele tem, a Lavínia, né, que é uma mulher em idade de casar-se, com esse herói famoso, como já sabemos, troiano, e o que faz o rei latino, ele manda vários presentes para Enéas, o que é uma prática, né, dessas regras de hospitalidade na antiguidade, mas, se vocês tiverem lido com atenção, ele manda presentes muito valiosos, né, muitos presentes, e o meu entendimento é que isso configura já um dote, né, Por quê? Porque ele já manda o representante dos troianos, né, o chefe da comitiva, pedir a Enéas que venha, que compareça ao palácio, que ele será muito bem recebido, e mais do que isso, já faz a oferta da mão da Lavínia, né, então, aqui já temos, assim, um estabelecimento de laços que, levariam, inevitavelmente, à conclusão da tarefa de Enéas. Só que chega, então, nesse momento em que tudo está se configurando de uma maneira tão, aparentemente, positiva para Enéas, que Juno resolve, então, interferir. Então, a gente vai ter, a partir do verso 286, o aparecimento de Juno, eu não vou ler todos esses, esse trecho, que é longo, que se estende, né, do 286 ao 340, né, pelo menos, assim, mais diretamente com Juno. No verso 287, aparece aquele atributo característico de Juno, que é Saewa, né, que é traduzido muitas vezes em português por Seva, que quer dizer a dura, a brava, né, cruel, por vezes, esposa de Jove, de Júpiter, que é Juno. Eu selecionei um trecho que vai, que é um pouquinho mais adiante, que é o do 308 ao 322, e mesmo assim, interrompendo um pouco esse trecho mais extenso. eu leio na tradução do Carlos Alberto Nunes e, de novo, faço a referência ao livro 1, onde temos, entre os versos 37 e 49, a própria Juno queixando-se, né, de não ser atendida nos seus, nas suas vontades de combater os troianos. Aqui ela diz, e eu, nobre esposa de Júpiter, que tudo fiz sem poupar-me e lancei mão de recursos extremos, vencida ora ver-me por esse Enéas? Pois bem, se meus nomes de nada me valem, vou amparar-me de forças de mais valimento que as minhas, já que no céu nada alcanço, recorro às potências do inferno. Então, vamos ver que aqui, mais uma vez, a gente vai se encontrar com uma referência ao mundo dos mortos, que a gente passou a conhecer tão bem no livro 6. Que se unam, sogros e genro, nas páreas à custa do povo. Teodote, ó virgem, o sangue vai ser de troianos e rútulos. Como madrinha das bodas terás, simplesmente, belona. Écuba não foi a única a pôr uma tocha no mundo. Sim, este filho de Vênus será outro Páris, mais uma vez, onde as chamas das bodas a Troia incendiar rede viva. Muitas informações importantes para nós, para a gente amarrando tantas coisas que a gente vem falando nos últimos encontros, né? Foi falado, já, em encontro anterior, sobre como, de alguma maneira, Enéas é associado a Páris, né? Páris ou Alexandre, filho de Príamo, irmão de Heitor, causador, em última instância, da Guerra de Troia, porque rouba, rapta Helena, na versão mais tradicional, que é com a qual a gente vem trabalhando nessas obras homéricas, né? Aqui, então, mais uma vez nessa obra, Enéas é, de alguma maneira, associado a Páris. Agora, não com relação a Dido, mais, mas com relação a Lavínia, né? As bodas, o casamento, as núpcias, vão provocar novamente o incêndio de uma Troia, né? Ou seja, ele não quer estabelecer uma nova Troia, de novo, haverá conflitos, né? Em torno disso. Por isso, é evocada aqui essa figura que eu sublinhei, Belona, que vai aparecer numa imagem um pouco mais à frente aqui no nosso encontro de hoje, né? Belona é uma entidade, uma divindade, né? que representa a guerra para os romanos, assim como Marte, né? A palavra marcial, artes marciais, vem da palavra Marte e que quer dizer o deus da guerra, né? Marte é o deus da guerra. Marte é o pai mítico, obviamente, de Rômulo e Remo, né? Então, os romanos se consideram não só, de alguma maneira, descendentes de Vênus, né? A deusa do amor, como também de Marte, o deus da guerra. Bom, aqui, tô indo de baixo para cima, né? Como eu faço algumas vezes, eu queria também destacar como Juno fala que se unam sogros e genro nas páreas, nas disputas, nas brigas, nas guerras, à custa do povo. Ou seja, já vimos naquele prodígio sobre a chama em torno de Lavínia, como para ela isso representa fama e prestígio e para o povo, para a população, vai representar trabalhos e guerras, né? Ou seja, tudo que é sofrimento. Interessa muito ver como Juno tem toda essa configuração feita, né? Então, temos de novo aqui essa divindade intervindo e fazendo um discurso, né? Consigo mesmo, um monólogo ali que ela faz, né? Bom, aqui eu avancei um pouco no tema da presença dessa fúria chamada Alecto, né? Eu selecionei um breve trecho aqui, 349 a 353, esses versos, mas haveria muito mais para ler, para falar nesse episódio que envolve a Rainha Mata, né? Eu vou fazer alguns comentários aqui, mas a gente vai focar mais nesses versos. Então, o que acontece? Alecto, a fúria, tendo sido demandada pela Rainha dos Deuses, por Juno, vai, lógico, com todo prazer, cumprir o que ela está pedindo, semear a discórdia, né? É isso que ela vai fazer. Ela vai agir em três episódios. Ela vai agir em relação à Rainha Mata, vai agir em relação a turno e vai agir em relação à população latina, digamos assim, né? Aos moradores ali da região, utilizando Iulo, Ascânio, filho de Enéas, para criar uma, um confronto, né? Uma oposição entre aqueles que estão chegando agora e os que estão estabelecidos no lugar. Com relação à Rainha Mata, importa então destacar que a Rainha tinha como preferência para ser o seu genro o turno, né? Ao qual tinha sido prometida já a mão de Lavinia, como foi dito. Ela já estava contrariada com isso, né? Com essa mudança de opinião em relação ao futuro da filha. No entanto, ela acaba sendo contaminada, digamos assim, pelo furor, pela fúria, pela ira que a Lecto leva com ela. Eu diria que os três episódios têm uma conformação padrão, né? A gente tem a aproximação da fúria, da Lecto, e a contaminação causada por ela. Por que eu estou chamando assim? Porque me parece que é isso que acontece. Vamos ver nesses versos. Depois disso, a estrutura dos três episódios, em cada um dos três episódios, aparece um símile também, né? E, por fim, há a partida da Lecto. Então, tendo cumprido a sua missão, ela parte para a missão seguinte. Então, vamos ver uns versos que exemplificam, do meu ponto de vista, a contaminação. Então, dessa vez, eu não peguei os símiles, embora os símiles sejam lindíssimos, principalmente o da Amata, né? Que fala das crianças jogando pião, né? Já existia essa brincadeira, e faz a associação da Amata como uma bacante que sai desavorada pelas ruas, correndo que nem louca, né? E aí a gente tem que pensar, lógico, naturalmente, né? Na configuração das bacantes na peça de Eurípides, né? Elas todas tomadas pelo deus Baco, né? E como elas agem sem limites, tá? Aqui vai acontecer alguma coisa semelhante com a Amata e com outras mulheres, mães, viúvas, que ela vai chamar para o seu lado. Eu escolhi, então, esses cinco versos que vão assim. Por entre as vestes e o peito escorrega a serpente maldosa, sem ser sentido enrolando-se em tudo e injetando-lhe na alma a revelia da pobre rainha pendor viperino. Ora, no belo pescoço se muda em colar de ouro fino, ora, os cabelos ataca, por tudo nos membros serpeia. Continua, depois vai ter uma fala da rainha com o seu marido, o rei latino, né? Em que ela vê que ele não vai fazer nada e depois ela acaba sendo totalmente tomada por esse furor báquico, porque ela é comparada a uma bacante, tá? Mas vejam esses cinco versinhos pequenininhos aqui, um trechinho pequenininho que eu escolhi. Vejam a imagem e como isso parece cinematográfico, de novo, pensando anacronicamente. Por entre as vestes e o peito escorrega a serpente maldosa. Por quê? Porque sai dialecto que tem cabelos de serpente, ah, isso lembra medusa? Sim, lembra medusa, né? Sai uma das serpentes, às vezes chamada serpe, né? Viperino também tem a ver com serpente, certo? E serpeia, como vocês podem ver ali, também tem a ver com serpente, o movimento da serpente. Então vejam como é construída essa imagem, né? Entra essa serpente pelas vestes e o peito, ela vai escorregando por ali toda maldosa, sem ser percebida, vai passando pelo corpo e vai entrando na alma, na alma da rainha. A revelia dela, né? Ora, no belo pescoço se muda em colar de ouro fino, dá para a gente imaginar, né? Com a computação, né? Com a produção visual digital hoje do cinema, né? Como isso poderia ser feito maravilhosamente, né? Numa imagem. Pena que a Eneida não seja filmada, né? Assim, como acontece com outras obras de origem antiga. hora, os cabelos atacam, ou seja, a serpente pode se configurar como um fio de cabelo também. Por tudo nos membros serpeia, vai passando pelo corpo todo. Então, efeitos, né, gráficos, efeitos digitais, assim, do cinema poderiam transformar isso num, num, segundos ou talvez até minutos maravilhosos. E depois, o que acontece com o turno? No caso de turno, a situação é um pouco mais curiosa. Por quê? Porque se com a mata a lecto simplesmente se insinua, no trato com o turno a coisa fica diferente. No trato com o turno, ela vai se modificar, se transfigurar numa sacerdotisa do templo de Juno, chamada Cálibe. Isso vocês vão encontrar no verso 419, 419, 420, né, ela se configura nessa personagem e fala com o turno. Então, dentro de uma leitura crítica, digamos assim, de uma recepção dentro dos estudos feministas, a gente poderia pensar que em relação a mata, a lecto não se dá nem o trabalho de se transformar em nada e de dirigir a ela a palavra, embora ela seja uma rainha. No entanto, com o turno que está ali dormente, ela se configura numa personagem, nessa sacerdotisa, uma velha mulher, se dirige a ele, faz recomendações a ele, ele se dá o trabalho de responder a ela, com uma caracterização já do discurso dele bastante ousada, porque ele é agressivo com essa sacerdotisa, né, e por fim, a lecto ali não se aguenta não e se revela, né, e mais do que isso, o contamina também. E eu acho que essa parte final aí que eu escolhi reflete bem isso. Quis desculpar-se, turno, porém, contemplando-o de viés o ferino monstro, o discurso lhe tole. Duas serpes da grenha se eriçam, zune o azorrague, das falses ardentes tais vozes se ouviram. Sim, são uma velha crendeira tomada de fúteis pavores e que se mete entre as armas dos reis a querer comandá-los. Olha para estas serpentes, provenho da sede das fúrias, minhas irmãs, guerra e morte é o que trago. Assim falando, um dos fachos atira no peito de turno de fumegante esplendor que nas vísceras fundo lhe cala. Portanto, vejam que aqui temos uma reação dialeto revelando-se na sua fisicalidade assustadora, como consta que monstruosa, o que eu prefiro chamar de prodigiosa, da sua grenha, ou seja, do seu cabelo desgrenhado, duas serpentes ficam eriçadas, imagine isso também visualizado no cinema, talvez nos quadrinhos também, mas no cinema com certeza com o movimento seria muito interessante, e depois que ela revela que ela traz guerra e morte, ela lança uma chama, um facho, um fogo direto no peito do turno, e esse fogo entra nas vísceras, ou seja, entra dentro dele, vísceras aqui não entendam só intestinos, no interior dele, a gente já viu que a mesma coisa tinha acontecido com a rainha Mata, então veja o procedimento da contaminação, como eu tinha dito, física, propriamente dizendo, claro que alegórico, né gente? Agora também um trecho bastante breve sobre o episódio que envolve Iulo, e de novo a minha escolha não foi relatar tudo o que acontece, né, eu posso falar aqui em algumas poucas palavras que estão os jovens troianos tentando fazer uma caça ali na terra onde eles chegaram, lembram-se que eles tinham fome, eles tinham comido pouca coisa, né, tinham pouco para comer. O que eles vão fazer nessa caçada é que, de alguma forma, levados por lecto a um crime, são levados por lecto ao crime, e Iulo lança uma flecha e atinge um servo, um veado, né, que era tratado como um animal doméstico pelos filhos do principal pastor do rei latino, né, do chefe dos pastores do rei latino. E isso é causa de grande comoção para todo o povo que está ali, para todos os camponeses. E, em estados, ainda mais depois desse episódio, por lecto, eles levam às últimas consequências esse episódio que poderia ser talvez menor, né, na história. Consta assim, então, a divindade nociva que o instante fatal procurava de fazer o mal sobe ao teto de tosca chopana e do ponto mais elevado no corno recurvo tocou a rebate com voz tartária o sinal conhecido. As montanhas tremeram até nos recantos mais fundos a mata ensombrada remuge. Ah, isso é uma contaminação? Sim, para mim é uma contaminação. É a contaminação do ambiente todo, né, o que acontece então? Depois de ter criado já essa situação conflituosa, não satisfeita, a lecto pega uma trombeta, né, e toca o o chamamento para a batalha, para o campo de batalha. Com isso, há um prodígio, as montanhas tremem, e há um rumor, um abalo até na parte mais recôndita das matas, ou seja, tudo ficou contaminado. Aí, depois disso, vai haver um relato, uma descrição de como isso afeta todo o ambiente, né, inclusive mobilizando as pessoas com as suas armas, né, eu estou procurando aqui, eu tenho o símile, como eu disse, né, e aí entram nomes de homens ali da região, né, um dos filhos de tirro, que é esse chefe dos pastores, né, cuja filha Sílvia era a dona desse servo domesticado, ele entra para a batalha, é um jovem, depois aparece ali um velho chamado Galeso, então, eu estou aqui nos versos 530, 535, adiante, depois disso, então, que eu li, contaminação, símile e depois o envolvimento desses homens na batalha, e por que que eu estou citando esses especificamente? Porque eles virão a ser citados, virão a ser mencionados lá no verso 575, um pouco mais à frente, então, eles vão aparecer aqui como os cadáveres, né, que são levados até o palácio, né, e que são o estopim de fato dos combates, tá? Bom, acho que isso é bastante convincente do que eu estou querendo exemplificar como estrutura dos três episódios, né, o que me faz lembrar, de alguma maneira, também, dos episódios das provas esportivas, né, que a gente viu no livro 5, que tinha uma estrutura bastante similar, né, simplesmente mudava as provas, os combatentes, talvez não fosse bem o caso, né, os que estão concorrendo ali, os atletas, e o desfecho, né, sempre com a intervenção de Enéas, lembram-se que tinha uma estrutura? Aqui também vemos uma coisa semelhante, não a variação, a variatio, o variatio, na estruturação desses episódios, mas uma repetição estrutural. Bom, avancei um pouco mais, estou lá nos versos 601, 622, porque esse momento aqui se segue exatamente ao verso 600, como é óbvio, que é o verso em que o rei latino abre mão, lava as mãos, como eu coloquei na síntese, de comandar essa batalha, né, no verso traduzido por Carlos Alberto Nunes, o verso 600, vem assim, disse e encerrou-se no passo, largando o timão do governo. Passo, com cedilha, é o palácio, né, o timão do governo, como vocês podem imaginar, é abandonando, então, o comando das tropas, né, depois de argumentar que ele não entraria nessa batalha, que ele já estava velho, e, como se sabe, ele é contra essa disputa. Inclusive, ele faz um alerta a turno, né, a respeito do risco que turno passa a correr, porque a vontade dos deuses é outra, não é? O que é que eu vou trazer aqui, né? um episódio, ou, melhor dizendo, uma instância do livro sétimo, em que o histórico e o mítico estão totalmente entrelaçados. Não há, simplesmente, uma, eu diria, alusão, simplesmente, há um entrelaçamento, né, das duas informações. Por quê? Porque aqui aparece a tal, o templo de Jano, né, e as portas do templo de Jano, que são, simbolicamente, é, a, o anúncio de que se está em guerra. Isso é o que acontece em Roma, né, temos, inclusive, na obra do próprio Otaviano Augusto, né, os feitos, né, do divino Augusto, ele diz que, durante o período em que ele esteve à frente de Roma, as portas foram fechadas, né, e isso é muito relevante para a história de um, de uma cidade tão belicosa, né, ou beligerante, se preferirem. Vamos ler, então, esse trecho na tradução do Barreto Feio. No espério Lácio, havia este costume que as albanas cidades adotaram como cousa sagrada e, em nossos dias, Roma o conserva capital do mundo. Quando Marte se põe em movimento e de levar se trata crua guerra ou a jetas ou árabes e ircanos de ir os indos buscar da aurora ao berço ou retomar aos partos as bandeiras. Há duas portas, chamam-lhe da guerra. Religião e temor do fero Marte as fazem reputar como sagradas. Com ferrolhos de bronze e eternas trancas de ferro as fecham. No lumiar postado lhe faz jano perpétua sentinela. Estas portas, apenas decretada pelos padres à guerra, o mesmo cônsul em trábia quirinal, cinto gabino, insígnias do poder, abre estridentes. Grita ele mesmo às armas. Armas freme toda juvenil turba e as roucas tubas respondem juntamente ressonando. Deste modo, aos enéadas, a guerra latino declarar era mandado e abrir as fatais portas. Mas o padre de Vitocar se abstém e se recusa ao ministério infando e horrorizado se oculta em tenebroso apartamento. Dos céus, a mesma filha de Saturno, dos deuses, a rainha, então descendo, com a própria mão em pele as tardas portas e as férreas colseiras quebra e arromba. Vejam aqui quanta informação super relevante para entendermos o que é o livro sétimo e o que que ele começa, o estopim que ele é para o resto da obra. Então, aqui Virgílio coloca o costume de se abrir ou fechar as portas do Templo de Jano na própria história de Roma, ou seja, Roma nem mesmo tinha sido criada, nem Alba Longa ainda, certo? Ainda estamos falando ali do Palácio do Rei Latino. No entanto, para Virgílio já havia essa cultura de abrir e cerrar as portas do Templo de Jano, indicando que se estavam ou não em guerra. As guerras que ele comenta aqui, quando ele já traz para o presente romano, são guerras agora de natureza estrangeira, são guerras com povos outros, e não entre os próprios latinos, não são guerras civis aqui. Então, citam esses vários povos aí, cada um deles tem uma especificidade em relação aos combates travados com os romanos. Cita Marte, como vocês podem ver, Marte aparece aqui, e por isso as portas são sagradas. Quem faz a guarda dessa porta é Jano, o deus das duas caras. Nós vamos ver uma imagem dele. Aí, na segunda coluna, tem algo que interessa bastante, do meu ponto de vista. Vigílio vai fazer essa observação de que cabe ao cônsul vestido com esses aparatos que são insígnias do poder abrir as portas, que vão fazer ruído, elas são aterrorizadoras, né? Ele mesmo convoca as armas e os povos jovens, os jovens, os soldados se armam, as tubas pronunciam o chamamento à guerra, vamos lembrar que a Lecto fez isso, né? Com um chifre, né? Curvo, corno curvo, ela chamou a guerra, né? Então, cabe ao cônsul, que no caso da República Romana, era quem comandava o Estado. Aqui caberia ao rei latino, mas já sabemos no verso 600 que ele diz que não, né? Que ele abandonou as rédeas do governo, por assim dizer, né? Então, veja que aqui é mencionado especificamente, volta então para essa parte mítica, olha como mistura o cônsul, que é histórico, com o mítico, que é o rei latino, né? Era mandado a ele declarar a guerra aos parceiros de Enéas, Enéades, quer dizer, todos que estão ali com Enéas, né? Não só os seus descendentes, né? E abrir as portas fatais, fatais quer dizer que levam à morte, que tem a ver com destino, né? O padre, gente, que aparece aqui, não é padre-padre, é o pai, né? Antigamente, em português, né? Usava-se esse termo padre também para falar de pai, tá? O pai da pátria, né? Aqui, o pai é o rei latino, né? Ele se recusa, né? A fazer essas, adotar essas medidas, né? Ministério, o infando ministério, quer dizer, executar essas tarefas que não devem ser nem faladas, né? Que vão contra a faz, né? Contra o que é legítimo, tá? Ele se oculta em tenebroso apartamento, entendam que é apartar-se, né? Ele vai para um lado, se esconde no canto, né? Fica apartado. Quem entra em cena, então? Aham! Entra em cena, então, Juno, né? A chamada Satúrnia, né? A rainha dos deuses. Ela, vendo que ali de latino não sai o chamamento para a guerra, com a própria mão, impele as tardas portas, ou seja, empurra as portas pesadas e lentas, né? E quebra ali as correntes, o que estaria prendendo as portas. E com isso, então, simbolicamente, dá início à guerra. Aqui eu trago uma imagem de Janos, ou Janos em português, e Belona, né? Que são aqui totalmente entrelaçados também, né? O que me pareceu bem interessante de pensar. Está em Viena, na Áustria, né? É uma estátua, como vocês podem ver, que está numa área aberta, né? Então, Belona é essa, obviamente, que tem um corpo feminino, né? Mas me interessa mais que tudo que vocês observem, Jano, né? Que ali aparece tentando segurar Belona, né? Interromper a sua passagem, pensando que talvez ele ali representasse a porta do templo, né? Vejam que o rosto dele tem duas faces, né? Que a cabeça dele, melhor dizendo, tem duas faces, uma jovem e outra barbada, né? E como o movimento dele é de interrupção, né? Dessa deusa partir dali para a guerra, para o combate. Me pareceu interessante. Além de ser uma peça bastante bonita, inclusive. Bom, o que a gente vai ter, então, na sequência, é como começa a mobilização, né? Dos homens para essa batalha, né? E aqui eu estou falando especificamente dos homens, né? Uma série de nomes de homens e até descrição de alguns aparatos que eles usam, elmo, greva, greva é aquela coisa que protege a canela, a gente chamaria de caneleira, né? Couraças, né? Que são aquela vestimenta para proteger o tronco, né? Os escudos, obviamente, as lanças, outros apenas armados de paus, né? Depende. Então, começa essa narrativa na sequência dessa abertura das portas do templo de Jano. No entanto, antes que comece um catálogo dos guerreiros propriamente dito, e essa é a última parte do livro, né? Esse longo catálogo, acontece uma nova invocação à musa entre os versos 641 e 646, que os pesquisadores e especialistas em Eneida fazem uma correlação entre esse trecho e a Ilíada do Homero quando vai ser apresentado o catálogo das NAUs, né? É importante pensar também sobre como essa parte, digamos assim, de uma construção mais formal da Eneida, que é a construção do catálogo, como ela deve muito a essa literatura arcaica, né? De origem helênica. Bom, essa nova invocação à musa vai assim, musas divinas, abri-me o helicão e inspirai meus cantares para dos reis eu falar, implicados na grande aventura, dos seguidores dos seus estandartes, os novos guerreiros do Márcio Ardor animados nos planos fecundos da Itália, pois vós, ó deusas, sabeis tudo que houve e podeis relatar-nos seguramente o que as auras somente ao de leve contaram. então aqui é uma referência aqui está traduzido helicão, né, que é muito estranho, ao monte helicom, né, em geral a gente vê a tradução como helicom, pelo menos é o que eu costumo ver, né, que é o monte da Beócia, onde habitariam as musas, né, que são invocadas, então, para a escrita poética, né, o catálogo homérico das naus vem na Ilíada, no canto dois da Ilíada, tá, aqui, Márcio Ardor, de novo, gente, é de Marte, ou seja, o ardor guerreiro, o ardor bélico, tá, planos fecundos da Itália, são as planícies que davam de comer, né, fecundos, que, então, onde se produzia comida, onde se trabalhava a terra, vai acontecer o quê? Agora vai haver a batalha, né, e são, então, as musas que sabem tudo e que podem informar o poeta, por quê? Porque o poeta agora começa um catálogo, né, nomes e seus parentescos e origens, enfim, algo que eu julgo um pouco cansativo, principalmente, porque há muitas referências distantes para nós, mas que, felizmente, na edição da 34, por exemplo, entre outras possíveis, mas a gente está usando essa como referência, há notas de rodapé que são elucidativas para aquele leitor mais minucioso, né, que queira ter mais clareza desses tantos nomes. Eu trago agora o meu último slide, por quê? Porque eu só vou me referir desse catálogo todo à última personagem e a última personagem é uma mulher guerreira, né, e isso me parece particularmente interessante, pensar como esse livro sétimo se encerra justamente com a apresentação dessa combatente, né, que desperta tanta atenção, muita atenção, né, então, eu estou nos versos, dos versos 803 até o verso final, 817, eu estou projetando aqui a tradução do Barreto Feio, mas, obviamente, se preferirem, podem acompanhar pela tradução do Carlos Alberto Nunes. Camila vem por fim da gente vowsca, um esquadrão guerreira conduzindo de cavaleiros e luzidas tropas daço armadas, donzela acostumada não a volver com a mão femínia o fuso ou a almofada e agulha de Minerva, mas no campo a sofrer duros combates e a vencer na carreira os mesmos ventos. Até de uma seara voaria sem lhe tocar por cima das espigas nem lhe ofender com os pés as tenras barbas ou por meio do mar suspensa andara sobre as túmidas ondas sem que na água a umedecer chegasse as leves plantas. Vou parar aqui e explicar um pouquinho isso. É uma caracterização dessa guerreira, dessa mulher. ela não é simplesmente um soldado, ela conduz um esquadrão de cavaleiros, de homens a cavalo, e vestidos com proteções que brilham, que reluzem. Isso importa para nós nesse momento, para o futuro da obra Eneida. Qual é o destino que terá Camila? E o quanto que o brilho de uma roupa militar, de uma armadura, de um aparato de guerra, quanto que isso é sedutor para ela. Ela não é, então, uma donzela, uma jovem mulher que se envolve com o tecer, o bordar, habilidades atribuídas à Minerva, também, entre outras. Mas, ela está acostumada a sofrer nos combates, né, e a vencer correndo nos campos, ela vence até os ventos. Então, ela é uma combatente que vai a cavalo e que tem destreza, né, nessa atividade. E aí vem dois exemplos, né, ela anda a cavalo com tal velocidade que é como se, passando por uma plantação em que você teria espigas, podemos pensar em espigas de trigo, né, ela nem mesmo esbarra, né, naqueles, naquelas partezinhas, não sei como dizer isso, né, ele chama aqui de barbas, né, naqueles fiozinhos, né, deixa eu ver se aqui no Carlos Alberto tem, não, não tem uma palavra para isso, exatamente. Ou, então, saindo da terra e indo para o mar, as ondas altas, né, túmidas ondas, as ondas altas, ela passaria, tal habilidade dela com o cavalo, ela passaria sem mesmo molhar, umedecer as plantas dos pés dela, né, gente, sem mesmo molhar as plantas dos pés, nos dois casos tem a ver com isso, né, então ela é habilidosíssima, né, com os cavalos. Bom, segue, então, como ela causa admiração ao passar. para verem passar, concorre à pressa das cidades e campos toda a turba dos meninos e mães, e dela os olhos não podem apartar enquanto a avistam, atentos e pasmados admirando como os ombros lhe cobre a régia púrpura, como as madeixas lá gata áurea fivela, como ela traz Alice aljava e armado de férrea choupa o pastoril cajado. Então, aqui temos uma descrição da vestimenta dela. Ela é uma guerreira que cuida de estar muito bem aparada, né, muito bem vestida, né, Ela está usando púrpura, ou seja, uma cor que tem a ver com a realeza, né, com o prestígio, com a nobreza. Os cabelos madeixas, ela tem presos com uma fivela que é ou dourada ou de ouro, né, ela traz uma aljava que tem a ver com esse povo da Lícia, né, e tem um cajado pastoril também decorado com choupa, que eu não sei exatamente o que é, mas a gente precisaria verificar isso melhor. Vejam, é assim que se encerra o livro sétimo da Eneida, com essa figura feminina que aparecerá ao longo dos combates, que terá uma morte que será muito interessante da gente ler e analisar, né, mas não foi só ela, né, enquanto personagem feminina que surgiu no livro sétimo. A gente teve a rainha Amata, né, e também, lógico, Juno aparece, né, a Lecto, essa figura disseminadora da fúria, do ódio, do rancor, também é uma figura feminina. E Lavínia, embora só mencionada, né, embora não apareça e não fale na obra, né, ela não tem voz nessa obra, é outra figura feminina. Então, Camila, Amata, Alecto, Juno, e, por fim, Lavínia como personagem muda, sem fala alguma, né. Camila, que também não teve ainda uma fala, né, ela está sendo só apresentada, no entanto, mais para frente, sim, ela terá fala. E acho que com isso podemos encerrar, então, o nosso encontro de hoje, tendo visto o livro sete, acho que até em em profundidade, me parece, e no nosso próximo encontro vamos partir, então, para o livro oito. E espero vê-los lá. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.